Com o primeiro-ministro húngaro ausente das votações, a UE dá a luz verde ao início das negociações de adesão da Ucrânia. Durante a cimeira do Conselho Europeu, alguns eurodeputados saudaram a atitude do primeiro-ministro e reconheceram que apesar de não concordar com a decisão, Orbán teve a atitude certa ao não colocar a União Europeia numa situação ainda mais difícil. Quem se mostrou orgulhoso da decisão foi o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O presidente ucraniano também não esconde a felicidade e diz que este é um dia de vitória para a Ucrânia e para toda a Europa e agradece o apoio dos Estados-membros. Zelensky garante que não vai baixar os braços e que ainda há muito trabalho a fazer. Para já, com o veto de Orbán, para o pacote de ajudas à Ucrânia, uma coisa é certa, só em janeiro haverá uma resolução. A cimeira do Conselho Europeu decorre esta quinta e sexta-feira e os próximos assuntos da agenda são a migração, o Médio Oriente e a xenofobia.